É que a gente, na verdade, a gente pedala, mas o que é que a gente tem uma assessoria esportiva, né, alguma, a gente faz isso, faz aquilo. Apesar que também é diferente, daí você tem que fazer outras coisas que a gente faz aqui, então. E também tem que ter uma finalidade, né, por uma prova, por alguma coisa que você vai fazer, que também não é nosso caso. Você foi agora? Eu não vi, sei lá. Você foi agora e meia pra não terminar, você nunca tinha ido, pô. Você, quem vai lá com ele, já tá morrendo. É.